Galera, achei aqui uma casa top, velho. Juro muito top. Tem piscina, tem churrasqueira, cara, é grande, tem quadra, tem vários quartos. Mano, é muito da hora, juro muito da hora. Então, eu vou mandar pra vocês aí as fotos e tal. Se vocês toparam, a gente já vai e já marca. Dá pra marcar daqui pra dois dias já, entendeu? A gente vai pra lá, passa as férias lá, velho. E já era, vai ser top. Fechou? Valeu, valeu. Falou. Vou mandar as imagens agora, tá? Nossa, que gigante top. Ô, Rídeo, o que a gente tá falando? Fala, velho. Ele alugou. Boa, sério? Boa, vai ter férias, mano. Ele alugou mesmo. Nossa, fechou. Tá aqui, enfim, chegando. Não, chega. Miga, me sai sofrida. Meu Deus, falo o outro lado. Escuta, escuta. Miga, conseguiu alugar a cara? Acredito! Hã? Não acredito! Deu certo! Eu tô indo aí. Vamos lá! Chegou pra você também? Chegou. Escuta. O que que é? Fala. Escuta, escuta. Meu Deus, escuta! Escuta! Ai, meu Deus! O que que é isso? O que que é isso? Nossa, lógico! Meu... Meu ânimo super, juro! No! Partiu! Que casa linda! Olha, uma mansão dura, hein? Olha, a gente fez uma super escolha. Melhor escolha para as pessoas, né? Que casa linda! Que casa linda! Que casa linda! Que casa linda! Para essas coisas! Nossa, e eu ainda menos! Presta o amor do mundo! Vamos, pessoal! Eu tava dando uma olhada, né? Porque eu vim antes aqui. Amor! E eu tava dando uma olhada na casa, velho! É perfeita para tudo! Olha! 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 Aqui! Aqui eu posso pegar, por exemplo, à noite. Vamos jogar alguma coisa. Marshmallow. Olha! Olha! Papelariário! É! O que é que é que é que é um negócio de... Ah! Ah! Que tal, mano? Ah! Meu, já querem que ela se passeia no boteinho. Ah! Ah! Que vida! Que vida linda é essa? Ah! Ah! Dá pra fazer um milhão de festas aqui! Imagina as festas! Essa é uma festinha! Nossa! Tem até um negócio de... Ah! 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 Exatamente! Eu não sei se realmente funciona, tá? Mas eu tinha... Cuidado pra não estragar! É! E o cara... O cara da mobiliária lá que me mostrou, ele foi que aperta aqui, ó. Acho que não. Parece que ligou uma luz ali. É. Ligou uma luz ali. Ligou uma luz ali. Talvez demora um pouquinho. Ah! Talvez... É, talvez demora. Calma, deixa eu dar uma olhada. É a luz da piscina e muda de cor. Top! Esse é o outro, então. É! É! Meu Deus! Que bagulho! Acho que devorou. Tem água. Tá sem água. Acho que não funciona. Não deve funcionar. É, eu acho que não existe a cascata. Tenta junto. Tenta junto. Tem uma procura vem. Uma aí, Pele! Poxa! Que delícia! Que delícia! Venho tomar junto! Torrasco, hein! Muito bom! Vai Par吐! Vai marcar! Eiştonna! Nossa! Nossa, monta ali, ó. Que mano, muito melhor! Amei! Parece no balinho, véi! Estou bem, né? Até para não editar! Aí ali em cima eu dei uma olhada, é a quadra, aqui, gente, é a churrasqueira. Uh! Um churrasinho. É o que eu quero churrasco. Eu quero o Vitinho fazer no churrasco também. Olha o Vitinho também. Vitinho é churrasco. Pode deixar. Mas festa aqui vai ser a roda, velho. Vai. Ó, aí, galera, aí tem um negócio que a gente vai ter que dar uma olhada. Em relação aos quartos, tá? Por quê? Eu achei que era mais quartos, mas são só três. Aliás, são quatro, tem um quarto lá atrás. Aí tem essa sala aqui, ó. A gente que pega aqui. Aqui. Tem essa sala aqui que dá pra... Nossa, que bacana! Dá pra colocar uns colchão aqui. Nossa, que bom, tá? Eu tô fazendo o sofá. Dá aqui pra dormir duas pessoas tranquilo aqui. Olha, eu tenho tocha. O chá é ele puxa, é visável. Abre, abre aí, tem esse colchão. Bacana, muito bom. Vou colocar uns colchão aqui. Vamos colocar uns dois aqui, a gente tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Dois aqui, aí tem esse quarto aqui, ó. Tem quatro, mas dá pra ficar três em cada quarto. Sim. Esse quarto aqui, galera, é... Dá pra colocar uns três. Quardas minhas. A gente dá pra colocar uns três em cada quarto. É, quartas minhas. Nossa, tem esse espelho aqui. Nossa, top. Top. Nossa. Tem somente com as meninas um quarto, os meninos um outro, e os casais em outro. Tem esses quartos aí, tem esse outro quarto aqui também, ó. Tem esse quarto aqui que dá pra ficar. A gente pode dividir realmente desse jeito aí. Quarto dos moleques, quarto das minhas e quarto dos casais. Tá? Enfim, então vamos lá. Tá. E tem esse último quarto aqui também, ó. Nossa, isso não é um quarto? É uma mansão, só um quarto. Eu acho que esse aqui deve deixar pros casais. Esse quarto aqui é grande, né? É, a gente sabe que vem. Dá pra dormir dentro do closet. É, tem tempo vazado, tem muito espaço. Nossa. Muito bom. Muito bom. Olha isso, maneiro. Nossa. É, tem bastante coisa. Então, gente, mas só uma pergunta. Que casal? É, então, exatamente. Não, gente, a gente... Hoje, depois, os casais. Não, não é mais grande, né? Não, é. Se formar cada um quarto, é tipo assim, pro líder, entendeu? Oh! Então podemos fazer muitas brincadeiras, pra ter líder. Ok, foi legal, então, ó. Pra mostrar pra vocês também tem a cozinha lá, mano. Ó, aqui a cozinha, tá? O cara falou que o... O bilhete também é por... É, o cara falou, o dono da imobiliária falou que o cara deixou... Tudo já? Algumas coisas aqui pra gente já usar e tal. Ah, que bom, tu já tá com fome. Geladeira. Nossa, velho. Top. Pra cozinha, meu, meu forte. Tem a geladeira. Tem o forninho. Enfim, então, isso. Aí, gente, fazer pizza aqui. Aqui desse lado, galera, é pra onde a gente for... Ah, se a gente for lavar as coisas, tem a lavadora aqui. Pia, tanque. Enfim, aqui a gente coloca as roupas pra secar. Aí, o que eu falei do outro quarto é esse daqui. Eu não sei quem vai querer ficar aqui nesse quarto. Nossa, a casa é gigante, né? É enorme. Esse quarto aqui é menor. Esse quarto aqui a gente deixa pra que se comportasse a mal. Quem não? O que é? A gente fica de castigo. Ah, fica de castigo foi boa. Bom, deixa eu ver. Esse quarto aqui, quem quisesse perguntaria. Aí, por mim, eu já colocaria a Ana aqui. Nossa, acabou contigo, Ana. Ela começou assim? Não deixava. O que parece? Tá pegando no seu pé, hein? A Ana veio me irritar na viagem inteira. Vamos lá pra sala. Vamos lá pra sala. Vamos, vamos, vamos. Mas, e aí, o que vocês acharam? Curtiram a casa? Eu sou louca, velho. Muito. É nata pra caramba. É nata. É nata. É, então, nossa, velho. Eu tô pensando em milhares de coisas pra gente fazer aqui. Nossa, eu tô passando milhares de fotos pra eu postar. Também? E eu esqueci de mostrar pra vocês ali em cima, vocês, ó, ali em cima tem um palco. Fizou uma mini festa ali, né? Nossa. Gente, eu já sei, gente, de tudo, ó, o Juninho como churrasqueiro, o Bitinho como churrasqueiro, o Juninho pode estar tocando tambor na piscina, na barriga, as meninas dançar, o Pedro cantar e o João tirar foto. Mas eu vou impor uma regra, todo mundo sem celular, a gente fala sério, vamos ficar sem mexer sem celular aqui, né? É difícil, né? Não, e é bom, porque aqui o sinal nem pega direito. É, eu percebi. Só puxar foto, eu vou usar só foto. É, percebi, por isso que, nossa, eu não mando mensagem. Ah, é verdade, aqui o sinal é bem ruim, porque aqui é um pouco afastado. Bom, mas pelo menos a gente vai se unir mais, né? É. Sim, bem forte. Pô, mas, nossa, velho, esse ano, velho, foi cansativo demais a aula, né? Foi. Foi. Eu quase que eu comei, meu Deus. Sério? Eu quase que eu comei. Foi pra um trem. Caraca. Eu já tive esse problema. Ahhhh!!! Que coisa diferente! Que pouco, né? Hum, fácil. A Ana foi sabendo que passou por... Não sei. Você, que ficou assim. Mas eu passei, né? Isso que importa. Exatamente. Acho que eles tão pegando muito o seu pé, tá? Tô meio rádio mesmo. Acho que é tábio de você. É! Mas sabe qual que é o negócio? Eu tava esquecendo, velho. O João aqui já fez curso pra DJ. Ele até tocou em uma das baladas, né? Que isso! Se tiver alguma cabine, alguma coisa aqui na casa, ele toca. Que isso! Vai tocar, velho. Então a gente vai fazer certeza. Também acho, justo. Bom, mas galera, eu acho que a gente podia primeiro pensar nos quartos, né? É, sim. Molheira? É, a gente pegar os quartos assim. Olha, eu não acho muito ficar no quarto que vai ser por linda o casal e tal. Aham. Eu não acho muito. Você tá querendo ficar no casalzinho já, amiga? Claro. Esse é o Andy, né? Ah, já. Eu só quero ficar no quarto, só. A gente quer ficar no quarto. A gente pode fazer um jogo pra ver quem fica no quarto. Três, seis... É, exatamente. Cada quarto pode ter três pessoas. Ou melhor. No começo até... Vamos tirar, Zei, hein? Vamos tirar... Zei, um. Dois, dois, dois. Mano, eu só sei que essas férias... Vai ser a melhor. Vão ser as melhores férias de todos nós. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Tchau. 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 Simone. Tchau. Legenda Adriana Zanotto